Olá pessoal, eu estou aqui na Fazenda Carvalho, Sinto Velho Amaro, Santana do Ipano em Palacoza, estou aqui na partida da minha irmã e hoje eu vou mostrar para os senhores e senhoras que acompanham o canal Paraíso, a gente colher feijão e na linguagem do homem do campo a gente fala catar feijão, feijão de corda direto da roça, tudo orgânico viu gente, aqui é tudo orgânico, não tem nada de agrotóxico. Em pleno sertão alagoano. O que está aí? O que está aí? O que está aí? O que está aí? Tchau, tchau. 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 Tchau.